Picos vai sediar a terceira edição do projeto itinerante Piauí Pet Castramóvel. Vai acontecer próxima semana, nos dias 4 e 3. 3 e 4 de novembro. Para você que está acompanhando agora o Jornal de Picos e entende a necessidade de fazer a castração de cães, gatos, é interessado sobre esse assunto, sabe da importância dessa causa animal, vou trazer informação para você, onde é que vai acontecer esse projeto itinerante, quem é que pode participar, levando os pets para participar dessa castração com a Valéria Noronha. Olá Valéria, mais uma vez, boa tarde para você. Uma ótima tarde Clebson, para você também do outro lado da tela. E chegou a informação, notícia boa para quem tem seu pet, está precisando castrar. E a gente sabe que Picos vive uma superlotação de animais, são cerca de 5 mil a 7 mil animais que acabam ficando nas ruas da cidade. A gente sabe da importância de ter essa castração para controle da superpopulação desses bichinhos. Bom, vamos ter a vinda do Castramóvel, já tem data, lá no dia 3 e 4 de novembro. Onde vai acontecer? Lá no estacionamento do Shopping Piauí. Vão ter dois dias de atendimento para essa população levar o seu pet, fazer esse cadastramento, e inclusive vai ter a retirada de RG, se precisar, e a implantação, se necessário, para o chip, o microchip. Mas, nesse primeiro momento, será realizado um cadastramento, serão em torno de 500 cadastramentos, para que essa população possa ser encaminhada aos centros onde serão realizadas as castrações e a implantação dos chips. Mas a gente vai conversar agora com a Betânia Coutinho, que é voluntária de uma ONG, que cuida dos animais aqui de Picos, a APAP. Muito boa tarde, Betânia. O que você acha dessa ação estar chegando aqui em Picos, nesse momento, onde há uma superlotação de bichinhos nas ruas, onde é importante a gente também voltar os olhares para esses animais? Boa tarde a todos. Bom, é uma ação de extrema importância, né, tendo em vista a quantidade de animais abandonados que a gente tem nas ruas de Picos. E essa ação vem para somar, como a gente diz. Toda ação que vem para somar para a APAP é algo extremamente relevante, né? E essa castração veio assim, foi um presente que a gente recebeu, recebemos essa notícia semana passada. Inclusive, nossa presidente da ONG está interessando nesse momento, numa reunião, para saber de maiores detalhes. Mas aí vamos ter 500 animais, né, cadastrados para a castração. E é importante porque a castração é o primeiro cuidado, né, que a gente deve ter com o pet da gente. Então, assim, essa situação desses animais vem acontecendo pelo fato de já haver, já existir muitos animais nas ruas e ainda serem abandonados por tutores que não sabem a importância da guarda responsável, né, abandonar esses animais. E aí proliferam, são, nascem vários animais nas ruas e aí vão só proliferando. Hoje a estimativa é que existam quase 7 mil animais abandonados na cidade, né? Embora já exista o projeto de castração pública gratuita já viabilizado há três anos e já foram castrados quase 2 mil animais, né, a APAP ajudando na logística. Essa castração de 500 animais que vem pela ação do governo, ela vem para somar e para ser um resultado positivo, né, para a gente. Com certeza. Muito obrigada pelas informações. A gente falou com a voluntária Betânia Coutinho da APAP, dessa associação, essa ONG de proteção aos animais aqui em Picos. Para a gente deixar vocês ligados, essa castra móvel que vai chegar aqui em Picos, nos dias 3 e 4, vamos saber qual é a programação e o horário de atendimento. Esses cadastramentos podem ser realizados lá no estacionamento do Shopping Piauí, no dia 3, nos horários entre 3 horas da tarde às 6 horas da noite e no dia 4, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, é importante a população em peso participar dessa ação para poder proteger o seu bichinho. A castração, além de controlar a superpopulação, né, porque esses animais acabam se reproduzindo, também nas fêmeas pode acabar ali controlando e prevenindo o câncer de mama, que é super importante, que a gente já vem falando na programação. Essa ação é realizada, do castra móvel, pelo governo do estado, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Departamento de Biodiversidade. Então, vai chegar a Picos no dia 3 e 4 de novembro, já fica logo atento a essas datas e a gente vai trazer outras informações durante a programação da TV Cidade Verde Picos acerca do castra móvel. Clebson, eu volto com você.